Alô, danado, véi! Disseram pra mim que São Paulo era frio? Frio o quê? São Bernardo disseram que era frio, né? Olha aqui, minha blusa tá pingando, pingando, calor. Também a pessoa vem com a calça preta, com o short por debaixo, com a proteção, com o patins, com a meia. Vai lascada! E aí, pessoal? Hoje eu vim inaugurar meu street. Finalmente! Vocês me cobraram muito esse vídeo. Ele tava guardadinho lá no meu guarda-roupa e tava todo desmontado. Então, hoje eu vim inaugurar com vocês. Eu já tive um street antes, então esse não é meu primeiro street. O outro que eu tive, ele ficou meio parado e ressecou. Então é muito importante. Se você comprar um patins de street, use, porque ele resseca. Então é isso. Vou inaugurar esse hoje. Eu não gostei. Esse aqui é de fibra de carbono, então é bem diferente. Não sei se eu vou lembrar as manobras que eu já sei fazer, mas vamos ver no que vai dar. Vocês vão acompanhar as minhas quedas comigo hoje. Acho que esse vídeo vai ser só de queda. Então vamos embora! Eu comecei assim, tentando lembrar como é que fazia a manobra. Então só pulando aqui pra tentar lembrar como encaixa. E aí você repete isso várias vezes pra lembrar a posição do pé. Agora com um pouquinho de velocidade. E aí vocês podem ver que eu sou super desengonçada, porque tá anti-roqueado e eu ando roqueado. Então aí eu fico toda desengonçada assim mesmo. Agora um pouco mais de velocidade. É isso aí. As costas doendo, porque eu tô idosa. Agora comecei a tentar fazer a mesma coisa, só que numa rampinha, né? Porque eu quero aprender na rampa. E aí não tem vela o suficiente, essa rampa não encaixa, mas eu continuo lá tentando. Agora tentando dar o stall. Esse foi o primeiro stall que eu consegui, porque o pessoal fala que esse negócio é muito... O cano é muito pra dentro. E aí é muito ruim dar stall nesse lugar. Mas eu tava querendo dar aí, porque era o menor. As outras rampas eram muito grandes, então eu tava tentando dar essa pra poder desbloquear. Não ficou nada bom, né? Então aí, marinho da minha parede. Do nada a pessoa mandou uma patinação artística aqui. Vamos lá, stall de novo. Maria Liga já tá rindo da minha cara de novo. Aí eu não desisto, eu tentei a tarde inteira dar esse stall. Pra mim foi uma coisa muito difícil, mas aí saiu a minha cara de felicidade. Ai, como agora é no ruim? Aí eu fui tentar de novo, né? No embalo. E aí, ó, não encaixou. Mas a gente volta feliz que conseguiu uma vez. E foi isso. Aí eu fui tentar no rampa maior, porque eu pensei, ah, já dei na pequenininha, agora eu vou pra rampa maior, né? O pessoal disse que era mais fácil. Aí vai eu aqui, ó. Meti a canela aqui, doeu tanto. Eu vi estrelas nessa hora. Não parece que eu tô morrendo, não, mas eu tô morrendo por dentro. Olha a minha cara de dor. Doeu pra caramba. Pensei nessa hora, meu Deus, como eu queria uma caneleira. A menina vai me mostrar como é que faz. Me humilha aí, tudo certo. Aí agora ela falou, ah, sobe e vira primeiro. Pra depois dar o chá, porque eu estava uma viradinha, né? Então eu tentei descer e virar. E aí, tá vendo que eu voei? Tô super emocionada. Não entendo se eu consigo voar. Vamos mais uma vez. E aí, ó, voei mais um pouquinho. Isso tudo pra dar o estado. Eu fiz isso milhões de vezes. É porque eu não filmei todas, mas sem fim, sem fim. Fiquei só indo e voltando aí, indo e voltando, indo e voltando. As pernas acabadas. Mais uma vez. Essa foi mais ruim. Aqui sou eu tentando nesse corrimão de novo, porque todo mundo fala que é ruim. E eu continuo tentando nele, porque ele é o menorzinho da pista inteira. Tô voando aqui em outros lugares. Aqui é a expectativa, né? Do Anil. Um milhão de nós. E aí eu venho aqui. Aqui é a realidade, né? Só um 180zinho, que é o que nós sabemos fazer. Aqui vocês podem ver os furos na minha calça. Essa calça é nova. Primeira vez que eu tô usando. Olha a tristeza na minha cara de ter furado a minha calça nova. Mas aqui o segredo. Porque eu caio tanto e não me machuco e consigo andar no outro dia. É isso aqui. Olha a minha bunda como é. Toda protegida. Recomendo, viu? Faz toda a diferença. Lá vai eu de novo, nesse mesmo lugar. Acertei um assim, mais ou menos, né? Acertei outro que não acertou. Esse aí, um cachorro que foi da frente. Aqui é o que mais aconteceu. Não sei se é porque tá sem vela. Realmente não entendo de street. Então, acho que tá tudo certo aí. Aqui eu vim mostrar meu dedo. Eu machuquei com muita força. Eu pensei que eu tinha quebrado. Mas no final deu tudo certo. Não teve nada no meu dedo. Só ficou doendo por uns três dias. Mas tudo certo. E a coisa foi ali. Infelizmente, acabou o nosso tempo na pista. Porque aqui é dividido em baterias. Então, aqui tava na bateria do Patins e da BMX. Agora tá na vez do skate. Então, a gente não pode mais andar. Pra evitar confusão. Pra evitar várias coisas. Então, é bem organizada aqui essa pista. Mas, infelizmente, é muito rápido. Porque ou você fica no sol torrando. Ou você... A parte boa é agora. Agora já não pode mais. Mas deu pra inaugurar o Patins. Deu pra testar. E ver que ele é muito mais rápido do que eu imaginei. E, finalmente, eu tô com o street, que é meu número. Porque o outro eu comprei. E pedi meu número. E quando enviaram, era um número muito maior. Então, ele ficava bem folgado. E agora esse aqui tá perfeito. Eu tava com um pouco de medo de pedir o meu número certo. E ficar, tipo, quando eu batesse no corrimão. O pé bater na frente do Patins. Mas não aconteceu isso. Glória a Deus, ele tá perfeito no meu pé. Eu tava com muito medo disso. Porque Danilo, que é um menino aqui que é o pró. Eu vou botar ele fazendo mortal aí. Ele usa o Patins em um número maior. Então, eu uso o número menor no Slalom. E por ele ser pró, eu pensei. Ah, eu vou ter que comprar um número maior. Mas não. O meu número eu achei perfeito. Eu amei assim. E como ele é fibra de carbono. Eu acho que ele vai dar uma laciada. E quando eu usar mais tempo assim. Ele vai ficar, ó. Perfeito no meu pé. Pra galera passar. Mas no geral, eu amei a experiência. Deu pra rasgar a minha calça. Gente, essa é a primeira vez que eu uso essa calça. E eu já rasguei ela. Que decepção, viu? Mas é pra isso, né? Eu rasguei a calça. Mas pelo menos foi a calça ou não foi o meu joelho. Tá tudo de boa. Aqui eu tô com proteção. Essa calça eu vim com a mais folgada que tinha. Porque eu tô com short. Tô com joelheira. Só faltou a caneleira. Porque eu rodei em São Paulo. E não achei uma caneleira pra vender em canto nenhum. Porque todas as lojas de patins, nenhuma vende caneleira. Tem umas lojas que são específicas de street. Que tem caneleira. Que eu me informei agora, né? Então eu vou atrás de uma pra comprar. E aí não vou voltar sem caneleira. Porque eu meti minha canela na quina. E não foi legal. Então usem caneleira. Pra street aqui, ó. É proteção todinha. Mas eu queria já... Eita, moto. Eu queria muito que esse vídeo tivesse muito mais tombo. Muito mais manobra assim na rampa. Porque o meu maior objetivo é subir na rampa e dar a manobra em cima. Foi pra isso que eu comprei o street. E é o que eu mais quero aprender. Mas a gente tem que ir aos pouquinhos, né? Eu tava aprendendo hoje coisas mais básicas. Que é tipo subir assim e virar. Então se eu pular as etapas, vai ficar mais difícil pra mim depois. Então o vídeo hoje foi bem básico. Assim eu não consegui fazer tanta manobra. Tem manobras básicas que eu já sei mais ou menos os nomes. Então depois eu vou fazer um vídeo só. Uma iniciação no street pra vocês. Que é o que eu vou aprender aqui. E aí eu vou trazendo pra vocês de acordo com o que eu vou aprendendo. Mas o vídeo ficou curtinho mesmo porque eu não sei fazer muita coisa, né? Então se inscreve no canal, deixa um like. Comenta alguma coisa aí embaixo pra eu saber que você assistiu. Que você gosta desse tipo de conteúdo. Por favor, comenta. É muito importante pra mim. Eu gosto quando vocês comentam pra gente ter essa interação. Vou tentar responder todo mundo que comentar. E um cheiro pro coração de vocês. E até o próximo vídeo. Deixa eu mostrar o que eu sei rodar. Eu sei rodar de street. Parece slalom. Pera aí. Tá dando na garoa aqui. Aí tá ficando meio embaçado. Agora, olha. Se liga na habilidade. Eu tô com o celular aqui que nem a minha. Dá pra rodar com as pontas também. Enquanto a roda tá nova, né? Porque depois que eu gastar essa roda aí não vai dar pra fazer mais nada. É prontinha. Viva aí. Fazem lá, vamos de street.